A dança de tango, Cristina Ferreira, Alberto e Cifrão. A dança de tango, Cristina Ferreira, Alberto e Cifrão. A dança de tango, Cristina Ferreira. A dança de tango, Cristina Ferreira, Alberto e Cifrão. A dança de tango, Cristina Ferreira, Alberto e Cifrão. A dança de tango, Cristina Ferreira, Alberto e Cifrão. A dança de tango, Cristina Ferreira, Alberto e Cifrão.